E instituições sem fins lucrativos de todo o país podem apresentar propostas para receber recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde 2007, quase um bilhão de reais já foram repassados para projetos que incentivam a prática esportiva e o desenvolvimento da cidadania. Aos 13 anos, Lucas já tem 1,90m de altura e é destaque no time de vôlei. Ele atua como atacante e sonha ser um jogador profissional. Me disseram que eu vou ser bem alto quando eu crescer, então eu tenho a expectativa de jogar vôlei no futuro. Flávia, de 17 anos, conta como o esporte ajudou a melhorar a vida dela. Fora o condicionamento físico, a gente fica disposta para muito mais. A gente conhece muito mais pessoas, a gente aprende mais coisas, a gente aprende a lidar mais, enfim. Esses adolescentes participam do programa Amigos do Vôlei, financiado com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Todos os meninos e meninas estudam na rede pública e tem aqui uma oportunidade, além da prática do esporte, de cidadania. Além do desenvolvimento físico, que é o crescimento, alongamento, tem o desenvolvimento motor e o desenvolvimento educacional também. Aqui as crianças, elas cooperam umas com as outras, não podem xingar, tem que ter disciplina, chegar no horário. Tem que o companheirismo, ajudar o companheiro que não consegue ainda executar algumas ações que os outros conseguem. Então aqui é todo mundo muito unido. Em todo o país, 300 projetos são realizados com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Funciona assim, na hora de pagar o imposto de renda, as empresas podem destinar até 1% do valor devido para projetos de apoio ao esporte. E estão abertas as inscrições deste ano para concorrer a esses recursos. As instituições interessadas devem montar o projeto pelo site do Ministério do Esporte. A proposta deve ser enviada até 15 de setembro. Quem pode receber esses recursos são entidades que desenvolvem atividades esportivas no Brasil. Entes públicos ou privados, com mais de um ano de funcionamento e que tenham no seu estatuto a natureza esportiva. Entidades públicas ou privadas sem fins econômicos. Clubes, federações, associações de moradores, prefeituras, federações, confederações, enfim. Tem uma gama de entidades, fundações, institutos que ajudam a desenvolver o esporte no Brasil que podem receber esse recurso. Desde que a lei entrou em vigor, em 2007, foram investidos mais de 800 milhões de reais em iniciativas de todo o país. Sem a Lei de Incentivo ao Esporte não seria possível fazer um projeto com tamanha estrutura. Porque as empresas não aportariam tanto recurso em um projeto se não fosse através de um incentivo fiscal. Com esse patrocínio, com essa doação, a empresa pode associar livremente a sua marca a projetos esportivos, aos atributos positivos do esporte. É bom reforçar, as instituições interessadas devem montar o projeto pelo site do Ministério do Esporte e enviar as propostas até 15 de setembro.